Olá pessoal, tudo bem? Olha sorrindo, gente, que o mundo precisa fazer exercício, abatecer, ó, corpinho, manter em forma, depois da alimentação, natural, isso é muito bom. Vou fazer, fazer umas pilastras, vou fazer pilastras, gente, viu? É exercício, depois da alimentação, é exercício na minha radiolinha, as pilastras, vai ser as pilastras, certo? Gente, assim, ó, nesse tempo de chuva agora não tá dando pra ir fazer exercício, aí eu tô fazendo em casa mesmo, certo? Ó, os pilastras, foi vira pra cá, aí, certo? Foi vira pra cá, certo? A perna, vai, certo? Ó, o braço, não dá mais pra cá um pouco, vai tirar o braço, ó, vai, vai, depois dessa posição, bota a perna assim, certo? A 5, 2, 4, ó, tá vendo? Um só, 1, 2, 3, 4, uuuh, levanta, ó, devagarzinho, vai, ó, ó, tá vendo? Ó, vem assim também, ó, vai, ó, e vai fazer rápido aqui pra vocês verem, certo? Vem, ó, vem, ó, comigo essa aqui, ó, tá vendo? Vai, volta, espiracha, tô fazendo, tá vendo? Vai, volta, ó, vai, volta, água no joelho, ó, uuhuuh, ainda segue, galera, uuhuuh, essa é a minha espiracha, meu exercício, aí foi, ó, faz uma corredinha, papapã, ó, uuhuuh, ainda segue, e agora vocês até o próximo. Esse é sorrir, gente, que o mundo precisa Tô aqui no meu quintalzinho Costumo de chamar de minha rocinha Vai, vinda Vai, vinda Vai, vai Aguardo vocês até o próximo vídeo Tô de fera, galera É meu aniversário Uh, vai, vai Não se esqueça de dar aquele joinha Não se esqueça de se inscrever no meu quintal Compartilhe bastante Vocês não vão se arrepender Essa é a sorrir, gente, que o mundo precisa Tô fazendo exercício Tô fazendo as pilates aqui, entendeu, gente? Exercício aqui mesmo em casa, porque tá chovendo Tá no tempo da chuva Ó Vocês já tem que fazer o exercício Ó Ó, esse aqui, ó Ó, tá no braço Bye, bye Eu espero vocês até o próximo vídeo Tchau